Sejam todos muito bem-vindos em mais uma vitrine Aprenda e Faça. Olha, hoje com imenso carinho que eu recebo a Nilda Rodrigues, que pinta que é uma barbaridade. E a gente aprende a pintar uma flor muito delicadinha, que são as hortências. E também de quebra a gente aprende a pintar uma folha, tá bom? Mas antes eu recebo com imenso carinho o Ronaldo Cordão, que é o CEO da Centerpanos, que é simplesmente o maior supermercado de artesanato do Brasil. Bem-vindo, que honra! Beijo cá. Aqui é tudo no beijinho. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Somos uma equipe, né? Uma equipe grande. E o objetivo é único, né? É fazer com que o artesanato continue tendo essa força. Você sempre foi uma precursora, né? E leva o artesanato com muita qualidade para as pessoas. E fico lisonjeado pelo convite. Estou aqui para poder conversar um pouquinho com vocês. Ronaldo, vamos falar sobre franquia, né? Quem está querendo ter uma franquia Centerpanos, gente, faz falta em todo o Brasil. Tem o mercado consumidor, que é uma coisa impressionante. O que a pessoa precisa para ter uma franquia Centerpanos? Bom, primeiramente, para todo mundo ter uma franquia, seja da Centerpanos ou de qualquer segmento, é importante que ela tenha afinidade com o negócio. Isso é condição, eu falo que é Sina Conum, para que a pessoa possa fazer motivado aquilo que ela vai se propor. Isso é fundamental. Agora, é claro que a partir do momento que ela tem essa predisposição, goste daquilo que ela escolheu para fazer, precisa ter aí um plano de investimento, o valor necessário para começar qualquer negócio. Não é o negócio da Centerpanos, para que ela tenha tranquilidade e possa levar esse negócio na linha do tempo até ele se maturar e poder dar os resultados exigidos. Então, a aptidão pelo negócio e o dinheiro necessário para fazer o investimento é essencial para que tenha uma franquia. Você falou de um ponto super importante, né? Porque a gente tem várias cidades no Brasil com determinado número de habitantes, né? Então, para cada tipo de cidade ou região, tem um aporte financeiro, por exemplo, o mínimo de X. Uma cidade maior, quem abre em São Paulo, claro que vai ter um aporte maior. É mais ou menos isso? Sim, quando uma pessoa tem interesse em uma franquia da Centerpanos, a gente tem toda uma estrutura de pessoas de um departamento, que é o departamento de expansão, que faz um estudo mercadológico daquela cidade, daquela região que a pessoa teve o interesse. Então, a partir dali, a gente vai analisar o consumidor, o público, a classe, né? A classe consumidora daquela região, para que a gente ofereça o produto adequado para aquela pessoa que teve interesse no negócio. Então, sim, nós da Centerpanos temos um formato de negócio para cada região e perfil mercadológico que a pessoa escolheu montar a franquia. Eu vou te dar uma cutucada. Mínimo a partir de quanto? Conta só para mim aqui. Olha, hoje nós temos negócios a partir de R$ 250 mil. Excelente! O que muda, Claudinha? O mix de produto. É o tamanho daquilo que vai fazer com que o mix de produto que vai fazer com que aquela pessoa tenha a venda e automaticamente a rentabilidade. Então, o mix de produto é o que determina o valor do investimento, que puxa o valor do investimento. O projeto da Centerpanos não é um projeto arquitetônico muito sofisticado, muito grandioso. Nós fazemos o essencial, mas sempre com muita qualidade, com padrão de franquia, para que a pessoa tenha o negócio adequado. Então, hoje, a partir de R$ 250 mil, a pessoa pode ser um franqueado da Centerpanos. O Ronaldo, olha que bacana! A gente vai conhecer agora uma história muito interessante, porque tem muita gente que está mudando a bandeira. Como assim, Claudinha? A pessoa, de repente, tem uma loja que não é uma Centerpanos e ela fala, Puxa vida! Estou querendo crescer! Bora conferir esse VT? Vamos lá, vamos lá! Oi, oi, pessoal! E aí, Claudinha? Hoje eu vou apresentar para vocês uma loja que fica aqui em São Paulo. É a Centerpanos Penha. Vem conhecer comigo? A história dessa loja é muito legal com a Rede Centerpanos. A Arlete, que é essa que está dando um tchauzinho aqui para vocês, tem um artesanato na vida dela desde os 8 anos de idade, sabia? E no começo de tudo, ela tinha um ateliê com mais de 60 alunas, que já vendia material além das aulas. Mas ela queria algo a mais, né? Ela sempre sonhou em ter a sua própria loja. Foi aí que, junto do seu marido, eles buscaram a equipe da Centerpanos que, com toda a expertise no mercado, deu todo o suporte para que eles transformassem o ateliê nessa loja linda que vocês estão vendo aqui. A loja conta hoje com mais de 15 mil itens, desde sacaria, tecidos, linhas, barbantes, tem tinta, tecido e muito mais. E, claro, o ateliê que não poderia faltar na loja da Arlete, né? Legal, né? Se você é da região, precisa passar aqui para tomar um cafezinho com a dona Arlete. E se você, assim como ela, quer expandir o seu negócio, a equipe da Centerpanos te espera. Coisa linda, até arrepia, não? Beijão, Arlete, de lei, moda, eu vou visitar vocês também. Sensacional, quer dizer, ela acreditou num sonho, tinha uma loja menor, virou uma franqueada Centerpanos? Pois é. Juntar forças, esse é fundamental. Eu comecei, né, há 20 anos atrás com um negócio e sei a dificuldade que é caminhar sozinho. Quando nós temos aí uma pessoa que acredita no negócio, conhece bem a sua região, se juntar, eu falo que é juntar forças com uma franquia, é fantástico, porque você une o conhecimento que aquela pessoa tem da região com o know-how e a expertise que a gente já adquiriu. E tiramos os erros que já cometemos. Então tem tudo para dar certo. Que bacana. Segundo semestre, eu estou sabendo que tem mais Centerpanos que vão abrir. Não sei se a gente podia falar, mas aqui na minha ficha eu vou ter que falar. No Nordeste? Sim. É isso? Agora nós estamos preparados, né? Nosso projeto de franquia já tem 7 anos, desde 2014 estamos replicando o modelo de negócio através de franquia. E nós demoramos para ir um pouco mais distante, né, em regiões um pouco mais fora do eixo Rio-São Paulo, mas agora nós estamos preparados, né? A pandemia, a tecnologia nos permite hoje dar consultoria online, fazer todo um trabalho que antigamente a distância impedia. Hoje nós estamos preparados e o Brasil pode nos esperar aí que nós estamos levando a Centerpanos e o artesanato com muita qualidade. Aliás, estaremos na Mega Artesanal, eu vou estar lá com vocês na sexta-feira, na segunda, talvez outros dias, é isso? Ah, é um detalhe, muito importante, se você quiser anunciar com a gente, vem aqui, nos procure, Centerpanos na Mega, tá? Tem todo um contato aqui. Estou sabendo que você tem alguém muito especial que você quer mostrar para o nosso público, para ver que o artesanato, né, é um segmento que abrange todo mundo, não só o fazer artesanato, mas a própria Centerpanos, você tem que ter pessoas de todas as idades que acabam colaborando, cada uma com a sua idade, com o seu conhecimento, com aquilo bom que tem para poder agregar. Quem é que você quer trazer aqui? Pois é, fazer um aponte no que você disse. O artesanato, ele é fantástico, né? Nós temos a possibilidade de ajudar as pessoas e remunerar muita gente, a arteterapia, quer dizer, ele tem um apelo fantástico. Só que nós da Centerpanos, e aí agora junto com a vitrine do artesanato, e claro, sendo coordenado por você, nós temos a obrigação e a responsabilidade de trazer um público mais jovem para o artesanato. Exatamente. E se a gente não fizer isso, eu costumo brincar com a minha equipe, nós podemos virar uma empresa como a Kodak, que de repente não tem mais consumidores, né? Que coisa, Ronaldo! Para poder usar. E sim, hoje eu quero trazer aqui, eu trouxe minha filha para trabalhar, está começando conosco na equipe hoje. Ela é linda! Fazendo um trabalho já junto ao marketing, né? Estagiando aí. E quem sabe, né? Ela já está ensaiando aí. Pode vir para cá! Assiste o seu programa, é sua fã. E quem sabe aí, já está ensaiando fazer alguns amigurumis. Quem sabe ela, de repente, vai ser aí uma pessoa que... Mariana! Que linda ela! Que bacana! O sonho de todo pai é replicar o negócio e fazer com que os filhos façam essa sucessão, né? Porque nas redes sociais, essa meninada, né? Essas meninas, a juventude, eles dominam de uma forma, com uma outra linguagem. E eles têm muito o que nos ensinar também, né? Assim como a gente tem ensinado a eles. É uma troca. A vida é isso, não é, Mariana? É verdade. É isso? É isso. Ela estava hesitando em vir, mas aí eu era o que eu disse que a avó dela assistiu o programa toda tarde, né? Aí eu falei, ó, lá é uma oportunidade para você mandar um beijo para sua avó e mostrar para ela que você está ingressando no negócio do artesanato. Claro! Como chama a avó? Leide. Então, agora é com você. Eu quero mandar um beijo para minha avó Leide, que ela é o amor da minha vida. Olhei errado. Eu quero mandar um beijo para minha avó Leide, que é o amor da minha vida. Ai, que coisa linda! Ela vai chorar, Mariana Bessa. Sensacional! Muito obrigada, viu? Obrigado, Paulinha. A gente vai deixar os contatos aqui, você de qualquer região do Brasil, querendo ter uma franquia sem ter panos. É aquele negócio certo, porque eles dão todo o suporte necessário, o tamanho da cidade, o aporte financeiro, a parte de logística, de marketing, tudo. Vocês são perfeitos. Obrigada, Ronaldo. Muito obrigada, Mariana. Tudo de bom, queridos. É bom conversar, né? E eu sou uma conversadeira nata. Olha, ainda hoje no programa vai ter a Nildinha Rodrigues, uma pintura de Caio Queixo, ensinando a gente a pintar hortências, que é uma flor delicadinha, menorzinha, né? Mas antes, meu povo, aqui o programa Pipoca Recados Bons e Muito Importantes. E a gente confere mais um agora. O recado é para você que sofre com melasma, já fez de tudo, não vem nada de receitinha caseira, né, Amanda? De jeito nenhum. E nada resolve. Esse produto aqui, que a Amandinha vai falar muito mais sobre ele, inclusive, é um Dermafaces de altíssimo nível e qualidade. Que além de clarear essas manchas que muitas pessoas têm em homens e mulheres, também vai amenizando as famosas ruguinhas. Exatamente. Não adianta você falar assim, ah, não, mas eu não me incomodo. Isso não é verdade. A gente sabe que o tempo vai passar, mas todas nós queremos passar muito bem pelo tempo, não é verdade? E o Dermaface entrega isso pra gente, né? A gente não tá falando aqui, gente, de um serumzinho qualquer, não. A gente tá falando de um dermocosmético que possui os ativos certos pra te trazer os melhores resultados. E é isso que ele faz. Ele age nas camadas mais profundas da pele. E ele vai clareando a mancha de melasma. Então, se você sofre com essa mancha de melasma, que é aquela mancha profunda na pele, que vai e volta, vai e volta, vai e volta, você não aguenta mais. Você precisa do Dermaface, porque ele vai clarear essa mancha, ele vai controlar essa mancha, inclusive outras manchas superficiais, manchas de sol, manchas da idade, olheiras escuras. Ele vai clarear também, além de reduzir as rugas, as marcas de expressão, hidratar a sua pele, deixar ela super jovem, firme, bonita, maravilhosa, do jeito que você sempre quis. Mandar embora o que incomoda. Não é, pra que ficar sofrendo? Tem a pele maravilhosa. E tem produto bom, porque a formulação dele, eu conheço, ela é completa. A Amanda vai passar uma promoção, vou falar uma coisa pra vocês. Empresa séria, qualquer coisa que a gente compre, ela vai pedir o CPF. Isso é uma segurança que você vai ter. Pode dar o seu CPF, que aqui a gente garante. Eu conheço a Amanda e a Amici há muito tempo. Agora, vai chegar em casa com facilidades. Com certeza absoluta. Gente, o CPF, só concluindo, Claudinha, é premissão da sua nota fiscal. É. É a sua garantia de compra. Não é? Sim, garantia de compra. Gente, liga no 0800-888-7070, 0800-888-7070, falando que viu aqui no vitrine, que viu na Claudinha. Claudinha Pacheco falando, ó, tem desconto especial, viu? Levando o Kit Conceis hoje, que é o tratamento pra um ano, vai ter o maior desconto que nós já demos aqui no programa. Pode pagar parcelado em até 12 vezes sem juros. Frete grátis pra todo o Brasil, vai receber aí, na porta da sua casa. E ainda vou mandar de presente pra você, ó, um lindo conjunto de colar e brincos. Esse aqui é com pedra de zircona, mas eu tenho vários modelos, um mais lindo do que o outro. Mas é só pra quem ligar agora. Não deixa pra amanhã, não deixa pra depois. É pra ligar agora. Você vai se agradecer pro resto da vida. 0800-888-7070. 0800-BRAZIL-888-7070. Obrigada, Amanda. Obrigada. Você é apaixonado por artesanato? Gosta de criar peças únicas e expressar sua criatividade? Então você precisa conhecer a Center Funs Artesanato, a maior franquia de artesanato do país. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, a Center Funs Artesanato oferece todo o suporte que você precisa pra se tornar um franqueado de sucesso. Desde a escolha do ponto ideal até o acompanhamento jurídico, estamos aqui para ajudar você em todas as etapas do processo. Nossa equipe de consultores de campo está pronta para orientar você e garantir que seu negócio prospere. Além disso, contamos com uma equipe de marketing dedicada que irá impulsionar a divulgação da sua franquia e atrair clientes para o seu negócio. E não para por aí, a Center Funs Artesanato possui sua própria distribuidora, garantindo um estoque completo e produtos de qualidade para abastecer a sua franquia. E o melhor de tudo, você pode alcançar uma rentabilidade de até 20% após a maturação do negócio. Se você está em busca de uma oportunidade de negócio sólida e lucrativa, a Center Funs Artesanato é a escolha certa pra você. Acesse nosso site agora mesmo e descubra como fazer parte dessa grande família de empreendedores. Não perca mais tempo. Visite nosso site e transforme sua paixão pelo artesanato em um negócio de sucesso. Center Funs Artesanato, a franquia número 1 do país. Música Música De volta, Nildinha Rodrigues, já com o pincel na mão, porque quem pinta, pinta na hora que for, não é isso? Exatamente, Claudinha. Bem-vinda, que bom te receber. Obrigada, obrigada. Hoje, no caso, você vai ensinar a gente a pintar hortências, porque aquilo que você me explicou são flores miudinhas e muita gente tem um pouco mais de dificuldade. Então tem algumas diquinhas muito importantes. Exatamente. A gente precisa entender o que a gente tá pintando pra poder pintar. Muita gente pinta sem entender e fala, eu não consigo pintar, porque não entende a direção. Então é muito importante você pegar um risco um pouquinho maior pra que você entenda a flor, pra você daí conseguir pintar. Que foi o que eu trouxe hoje pra gente. Excelente! Vamos lá começar. Então vamos lá. Aqui eu vou começar com a sombra, tá? Então, azul cobalto, nós temos aqui, ó, as florzinhas, as pétalas na direção certinha. E aí você vai pintar pétala por pétala. É importante pintar na sequência as pétalas por pétala. Não pinta a flor inteira de uma vez só. Aí a gente tá fazendo aqui um preenchimento, tá vendo? Cada cor no seu lugar. Depois a gente vai começar a aprofundar um pouquinho mais. Então aqui, ó, eu já tenho a direção certinha da flor, tá? Tá. Agora eu vou entrar com um tom mais escuro, aprofundando ainda mais. Então eu vou vir aqui com o azul marinho. E vou trabalhando a parte mais escura, dando mais profundidade à pétala. Imagem perfeita, ó. E fica bem lindo. Aí eu limpo o meu pincel e vou iluminar um pouquinho com o branco. Quando a gente coloca o branco, a gente vê melhor essa pétala, né? E o branco vai aonde? Em cima da tonalidade mais clara. Em cima do tom mais claro. Exatamente. E eu gosto muito de trabalhar com ela ainda úmida, pra fazer essa mescla de cores. Não vem com o pincel cheio. Perceba que sempre tô tirando o excesso no paninho e fazendo a mescla das cores. Então eu fiz esse processo, Claudinho. Eu venho e vou pra outra, seguindo o mesmo passo. Perceba que a hortência, ela não é uma flor bem certinha. São várias flores. Então aqui eu tenho mais duas pétalas que formam uma que tá lá por trás. Então eu vou seguir a sequência. Eu venho nessas duas aqui. E vou seguir o mesmo passo. Venho com o escuro. Na sequência, a tinta mais clara. e faço uma mescla. Trabalhei. O que que eu vou fazer? Um truque, Claudinho. Vou terminar essa daqui também. A pessoa em casa vai fazer seguindo. A gente pega um pituá, um pincel mais, né, macio. Vou pegar o azul um pouquinho mais escuro. No caso aqui, o azul petróleo. Tiro o excesso. E vou vir aonde já está seco. Tá. Aqui eu espero secar. Aonde já está seco, eu venho fazendo uma maquiagem mais no centro dela. Aonde é mais escuro. Aonde passa um pouquinho mais. Trazer profundidade. Exatamente. Sombra. Então a gente vai e traz mais profundidade. Impressionante. Como ficou diferente do seu lado aqui. Exatamente. Depois disso, o que que nós vamos fazer? Acentuamos, vamos colocar um pouquinho de luz seca. Então, nas pétalas de baixo, que são mais escuras, a gente vai entrar com a luz de azuardose. Então, pincelzinho seco. E vou trabalhar um pouco mais essa luz. Onde é mais escura. Não é porque é mais escuro que também não tem luz, né? Então, venho com o azuardose e faço essa luzinha aqui mais escuro. Da mesma forma, aonde é branquinho, eu também vou trabalhar com essa luz seca, ó. E aí eu venho com pouquinha tinta e trabalho. Ó. São movimentos, Claudinha, que se repetem. É só seguir a sequência direitinho, como eu falei. Pétala por pétala. E espero secar. Acentua. E volta fazendo um pouquinho mais de luz com o branco. Ó. A luz seca, pouquinho menos tinta no pincel. Nem que pegue várias vezes. Perfeito. Ó. Devido ao nosso tempo, Nildinha, a gente vai passar pra folha, que você quer passar umas dicas, tá? Exatamente. Mas antes de passar pras folhas, parabéns, viu? Obrigada, meu amor. Aula lindíssima. Tô vendo as imagens aqui, um escândalo. Tem um recado bem bacana chegando pra gente. Com ela, Amanda. Ó, dá gosto de falar desse serum facial, que é o Derma Face da Amice. Tem que se amar. Você quer ter uma outra textura na sua pele? É impressionante como ele funciona e muito bem. Enquanto a você, Amanda, é bem-vinda sempre. Obrigada, Claudinha. É sempre uma alegria estar aqui junto com vocês, principalmente falando de coisas boas. Que funcionam, né? Que funcionam de verdade, gente. O serum facial Derma Face, ele foi desenvolvido especialmente para tratar e controlar as manchas de melasma. Sabe essa mancha que é profunda na pele, que vai e volta e que afeta tanto a nossa autoestima? É pra isso, gente. A mancha de melasma, Claudinha, pra quem não sabe, ela é uma mancha profunda na pele. Ela tá lá na terceira camada. E por que que muitas vezes você vai lá, gasta o dinheirão com vários tratamentos, alguns até descamam a pele, né? É verdade. Aí de repente você acha assim, nossa, tratou a minha mancha. Daqui a pouco você para, a mancha volta muito pior. Acontece muito. Que é o que nós chamamos de efeito rebote. O Derma Face não faz isso. Ele vai lá nas camadas mais profundas e faz um tratamento. Exatamente. E não descama a pele. De jeito nenhum. Ele é dia e noite. Ele vai hidratar profundamente a sua pele. Ele vai clarear as manchas de melasma. Ele vai controlar as manchas de melasma. Ou outras manchinhas que você venha a ter. Ele vai clarear também essas manchas. Vai uniformizar o tom da sua pele. E vai deixar a tua pele maravilhosa. Mais firme, mais jovem, mais bonita. Com vício e com praticidade. Porque você usa o Derma Face no rosto todo. Na área dos olhos. Até para a gente ter olheiras. Aquelas marquinhas de expressão melhoram tanto. Menina, é maravilhoso. Ó, tem que ligar no 0800-888-7070. Fala que está assistindo aqui. No Vitrine Aprenda e Faça. Cláudia Pacheco com a Amandinha. Na compra de seis, que é um baita de um tratamento. Tratamento para um ano. Tem o maior desconto que nós já demos aqui no Vitrine. Gente, liga. Fala com as nossas consultoras. É um descontão. Fica muito mais barato. Seis é tratamento para um ano, gente. Ó, frete grátis para todo o Brasil. Paguem até 12 vezes sem juros. Ou seja, tem todas as facilidades. E ainda vou mandar de presente para você. Esse lindo conjunto de colar e brincos. Com pedra de zircônia, semi-joia, folhada a ouro. Para combinar com a tua pele maravilhosa. Mas ó, só para quem ligar agora. Está no 0800-888-7070. Esse sim, funciona. Obrigada, Amanda. Obrigada. Recado dado. Agora a Nildinha vai ensinar a pintar uma folha. Vamos lá, gente. Aqui a gente vai iniciar com cinza onyx. Faça o corte no meio dessa folha. Deslizo esse pincel para cima, como se fosse uma peninha de índio. Vou dando puxadinhas. Na sequência, faço a lateralzinha com a ponta. Isso com cinza onyx, com a cor mais escura, tá? Vou unindo essas tintas. Trabalho toda essa lateral. O desenho grande possibilita, né, Claudinha? A gente pintar tranquilamente com o pincel. O pincel desliza. É muito mais simples. Olha só. Venho na sequência com o verde glacial, iluminando. O outro ladinho, da mesma forma. Esse verde é lindo, não? É lindo. Em cima do outro. Gente, olha que espetáculo. Fica muito bacana. Vai trabalhando com bastante calma. Não precisa apertar o pincel. Vou agora entrar com o verde panta, no escurecendo um pouquinho mais, ó. Vou trabalhando. Também um pouquinho na pontinha da folha. Faço a mescla. A gente trabalha muito com mescla de cores, né? Agora, a gente vai iluminar com um pouquinho de branco. Então, o branco vai aonde? Em cima do verde glacial. Aquele verde mais clarinho. Direciona. E suaviza. Vou sempre colocando aos pouquinhos e trabalhando essa tonalidade. Limpo o meu pincel. Faço a mescla. O meio da folha também é muito importante. E dessa forma, a folhinha fica pronta. É muito importante, Claudinho, entrar com o branco também na folha depois de seca. Olha só. Essa aqui tá sequinha, tá vendo? Aham. Vou dar mais vida pra ela. Então, tá sequinho. Eu venho com um pouquinho mais de branco. Trabalho. Esse branquinho na luz seca. E assim, secou. Viu que tem alguma falhinha? Pode retocar. Não tem problema nenhum. Sempre pouca tinta. Vai colocando bastante amor e carinho. Paciência. Isso aqui dá muito certo. Espetacular. Nildinha Rodrigues. Arrasa. Tá com aulas? Aulas online. Sempre online, né? Como é que a gente acha você, Nilda Rodrigues? Isso, nildarodrigues.artes no Instagram. Instagram. Coisa rica. Quem gosta de pintar, levanta a mão. Se falar, Cláudia, eu não tenho riscos, eu tô sem tinta e sem tecido. Bora conferir esse mega kit e vitrine do artesanato pintura, flores e tecido. Gente, olha que fantástico. Vai chegar na casa de vocês, quem gobrar, né? 10 tintas pra tecido. 4 pincéis, que é muito importante ter pincéis variados. 12 panos de lugar americano, que pode servir também pra pano de copa. O tamanho deles, 44 por 35 centímetros. uma folha de carbono preto. E agora se segurem na poltrona. Vão seis papéis com risco de flores, de flores, minha gente, em tamanho natural, 41 por 30 centímetros. Então, de cara, esse kit, quando chegar na sua casa, você já tem os tecidos, tem as tintas, tem os pincéis, tem o carbono, você só vai ter o trabalho delicioso de transferir os riscos das flores para os panos, uma super qualidade, e sair pintando. A venda na vitrine do artesanato, que está com frete grátis, nesse mês de julho, oba! Regiões sul e sudeste, o frete é grátis, nas compras acima de R$199,90. Demais regiões, o frete é na faixa, para compras acima de R$259,90. para comprar, tudo bonitinho aqui comigo, QR Code, WhatsApp da vitrine, que é o 11966335510, ou 08003802000. Ligação grátis para todo o Brasil. Que bom te receber! Gente, vocês viram aqui o apanhado de pinturas dela? Mas olha que magnitude! Olha isso! É Mildinha Rodrigues, Brasil! Muito obrigada, minha amor! Eu que agradeço! Fora a pessoa linda que ela é! Nem quanto para vocês! Vamos mandar o nosso carinho! Obrigada, gente! Obrigada, gente! Obrigada, gente! Obrigada, gente! Obrigada, gente! Obrigada, gente! Obrigada, gente!